Nós vamos nos dedicarmos muito ao social. Por quê? Porque as nossas obras, que foram programadas durante a campanha, que é o prédio novo da Prefeitura, a Beira Rio, o prolongamento da Avenida José Cavalcante até o Portal do Serrar, e o aeroporto, os projetos estão quase todos concluídos. Talvez vocês digam, e não tem obra, não começou nenhuma. Porque vocês não sabem hoje a dificuldade que tem para se fazer um projeto e terminar ele. E depois licitar para nós continuarmos fazendo a obra. Mas isso aí vocês creem tudo. Estão todos bem encaminhados. E todos serão concluídos como nós programamos, por etapas. E vão ser feitos todos. E aí nós vamos ter uma nova Alussuí. Só falta agora nós calçarmos ou então assaltarmos o bairro São Francisco. E o São Francisco, brevemente, nós estaremos trabalhando lá. Os recursos já estão no caixa da Prefeitura. E para tanto então agora é só desenrolar os projetos, porque é coisa complicada. Mas vamos trabalhar, vamos ter esperança que nós vamos mudar de novo a cara do nosso município. Hoje, todo mundo enxerga e vê que o Alussuí mudou e vai mudar muito mais. Porque vamos fazer uma beira-rio para esse povo brincar, se divertir nos seus finais de semana. Então, quero agradecer a todos vocês, a todos esses que são presenteados. Então, vamos lá.